Fala aí moçada, tudo certo, beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez pra gente falar de Grêmio e é claro trazer mais um nome aí que vem sendo discutido e falar o que eu já consegui buscar de informações a respeito do Bruno Henrique, o interesse do Bruno Henrique no Grêmio. Vamos falar sobre isso? Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. E quando terminar o vídeo, passa lá na kto.com, utiliza o cupom Pfeiffer no teu cadastro e aí ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. A partir disso é só começar a brincar. Tô brincando inclusive lá na KTO nos jogos do US Open, enquanto não começam as eliminatórias, até nos jogos de tênis a gente tá brincando, tá valendo a pena brincar lá, as odds estão maravilhosas lá na KTO. E aí vocês vão ver, os jogos ficam muito mais divertidos quando começa a brincar na KTO. Então vai lá, kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Moçada, o 2024 do Grêmio já tá sendo debatido. A gente tá aí no último trimestre, né, abrindo praticamente o último trimestre de futebol, né, porque em dezembro as coisas já estão resolvidas, então é setembro, outubro e novembro. Então a gente tá abrindo o terceiro trimestre com relação a futebol e o Grêmio já pensa assim na temporada de 2024. É claro que o Grêmio foca, vamos colocar assim, o Grêmio foca dos 100% de foco, 80% é claro ainda estão voltados pra essa temporada de 2023 porque o Grêmio tem os seus objetivos. O Grêmio tem a busca por brigar pelo título com o Botafogo até o fim e se não conseguir garantir a vaga direta pra fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Tudo isso tá dentro do planejamento normal, tá sendo discutido com a comissão técnica e isso tudo tá sendo montado. Mas existe um 20% de foco que já tá começando a ser discutido pra próxima temporada. Porque o Grêmio tem que montar um time porque a Libertadores, ela tá quase que uma realidade. A Libertadores, ela provavelmente vai acontecer pro Grêmio. E os investimentos, eles têm que acontecer. Por exemplo, o Soares vai embora? Será que o Grêmio vai conseguir fazer uma reposição? A régua, ela foi colocada lá em cima com o Soares. Como é que vai ser essa reposição ao Soares? Tudo isso já começa a ser discutido, não com comissão técnica, mas com departamento de futebol. E também, claro, com o presidente Alberto Guerra. Isso não tá sendo discutido, por exemplo, nesse primeiro momento, muito com o Renato. Tá sendo discutido com o Conselho de Administração, presidente Alberto Guerra, com o Antônio Brum, com o Luiz Wagner Vivian. Eles já começam a mapear, né, mais ou menos, os caminhos que o Grêmio vai tomar pra 2024. No conteúdo aqui de ontem, eu falei sobre o Bruno Mendes, um zagueiro que o Grêmio tem interesse. E o Grêmio deixou e encaminhou ao Bruno Henrique uma espécie de carta de intenção. Vamos dizer assim. O Grêmio deixou claro ao Bruno Henrique, jogador do Flamengo, que se não houver um acerto com o Flamengo, o Grêmio gostaria de conversar com ele pra tentar uma contratação pra próxima temporada. É um jogador que o Grêmio já tem um sonho já há muito tempo de contratar, e que agora, com o seu contrato chegando ao fim no Flamengo, a informação é de que ele não chegou num primeiro acordo. A primeira rodada de negociação entre Flamengo e Bruno Henrique terminou sem sucesso. Terminado sem sucesso, o Grêmio comunicou ao Bruno Henrique, olha, se não houver acerto, nós gostaríamos de apresentar uma proposta. Essa proposta não foi apresentada, mas o Grêmio já comunicou ao Bruno Henrique que tem interesse em conversar. Quando a gente fala no Bruno Henrique, a gente fala no staff do Bruno Henrique, não necessariamente o próprio jogador. Mas o Grêmio já comunicou ao Bruno Henrique que tem o desejo de conversar, assim como já comunicou ao Bruno Mendes que tem o desejo de conversar. O problema, o Bruno Mendes tem, além de uma negociação com o Corinthians, que a princípio não vai acontecer a renovação, tem outros times. O Inter está interessado, o Atlético Mineiro está interessado e o Grêmio também. Já quando o assunto é Bruno Henrique, este leque aumenta. Então tem pelo menos seis ou sete times interessados na contratação do Bruno Henrique. A prioridade do jogador é ouvir o Flamengo, mas como ele não aceitou a primeira proposta feita pelo Flamengo, os clubes acabaram se movimentando, entendendo que daqui a pouco está na hora de fazer essa proposta. Isso está mostrando que o Grêmio está pensando grande para a próxima temporada. O Grêmio está pensando em reposição com jogadores de alto nível. É o caso do Bruno Mendes e é o caso do Bruno Henrique, dois jogadores de alto nível que o Grêmio quer contratar. O que o Grêmio já sabe é que vai perder o Soares e vai ter que fazer uma reposição ao Luiz Soares. Mas, claro, tudo isso está sendo pensado com muita calma. O que é importante dizer agora é que o Grêmio pensa em 2024. Até perguntei ao presidente Alberto Guerra numa entrevista que vocês vão acompanhar nesse final de semana aqui no canal. Até perguntei ao presidente Alberto Guerra sobre Renato. E eles não abriram este assunto ainda sobre a permanência do Renato para a próxima temporada. E isso faz parte do perfil do Renato. O Renato não abre negociação antes do ano estar resolvido. Antes de definir, bom, nós vamos brigar pelo título até o fim, vamos conquistar libertadores, vamos buscar vaga para libertadores direta, vai ser pré-libertadores. O Renato só senta para discutir o próximo ano quando isso está definido. E até agora isso não foi discutido. Então, até perguntei, o Grêmio começa pelo Renato? O presidente disse, olha, não pensei nisso e o Renato também não pensou nisso. Agora, o Grêmio está conversando, sim, internamente sobre nomes. Bruno Henrique segue na pauta, não é uma situação simples, vai ter que haver investimento, tem que haver aporte financeiro, é um jogador valorizado, mas ele segue na pauta e pode aparecer como reforço do Grêmio para a próxima temporada. E a gente vai seguir atrás dos outros nomes, trazendo as informações aqui para vocês. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho